O Dair Mandou pra área o Dair Furou o zagueiro, olha o toque de cabeça GOOOOOOOL Do Havaí Marcos Vinícius, 12 minutos, primeiro tempo de jogo Bola alçada pra área, uma falha do jogador do Marcílio Dias E o Marcos Vinícius ficou sozinho e foi muito inteligente Tocou de cabeça ali, por cobertura, encobrindo o goleiro Adilson E marcando o primeiro gol do Havaí no jogo Veja aí a falha do jogador do Marcílio Dias Os dois não se entenderam, Marcos Vinícius de cabeça encobrindo Adilson 1 Havaí, 0 pro Marcílio Dias, Ricardo A bola quando dá um kick deixa em dúvida Mas o Selico, número 11, que tá de frente, ele é que tinha aqui na bola Vai jogar O Dair, o William já está na área e o Evandro também ali no canto do vídeo Você viu Cobrança na segunda trava e o Rafael de cabeça, olha a chance Gol Do Havaí William 44 minutos Deu pinta de ser uma jogada ensaiada O Dair cobrou na segunda trava e o Rafael ajeitou de cabeça pro meio E o William de cabeça também E o Havaí faz 2 a 0 no Marcílio Dias aos 44 minutos do primeiro tempo Que belo gol Ricardo Freitas Não deu pinta, não é jogada Bola ensaiada, é lá na segunda trava onde não tem muita gente Essa bola é ajeitada pra dentro e se cabeceia É claro que quando você cabeceia pra dentro Você não sabe que o atacante vai pegar a bola É o desenho da jogada É o desenho da jogada É o desenho da jogada